Eu vou perguntar uma vez, cadê o doutor Pis... Que que é? Por eu ser um alienígena, eu tenho que entender todo o idioma deles? Tá bom, eu entendo um pouquinho de parademônio, mas ainda é uma suposição racista. Melhora, tá? Olha que diálogo, merda! O desenho fez muito sucesso mesmo, aí eu recebi uma chamada do meu chefe, e o meu chefe tava assim... Pô, olha isso aqui. Aí ele com a mão tremendo, ele mostra tipo as 30 folhas, tudo em vermelho, pra trocar. Retakes, né? Pra trocar. Eu falei, pô, você botou... Eu não vou falar as palavras, porque é muito pesado. Você trocou isso por isso? Olha isso aqui, que barbaridade, isso aqui é desenho. Que negócio é esse que vocês fizeram? Isso aqui é muito pesado. E aí eu fui banido, né? Eu fui expulso do cartum. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui rapidinho pra falar sobre uma polêmica que rolou no Twitter, novamente envolvendo dublagem. Tudo começou com essa cena aí que vocês estão vendo na tela, de um diálogo bem bosta, diga-se de passagem, né? Entre o Superman e a Mulher Maravilha. Isso aí sofreu várias críticas por parte dos fãs imerecidamente, né? Obviamente. Porém, isso gerou novamente debate sobre a e também acabou sobrando pro próprio Guilherme Briggs, que foi acusado aí de ter alterado a tradução pra dar uma lacrada, né? Mas, será que isso é verdade? Será que o Guilherme Briggs é um lacrador? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Começando aí com o vídeo em questão, né? Foi publicado pelo perfil Mente Cacto. Acho esse perfil bem engraçado. Gostei, né? E aqui ele falou o seguinte, por isso só assisto Coisas dos Anos 2000 pra Baixo com esse vídeo aqui, o Superman do Twitter, né? Vamos assistir essa cena pra ver exatamente o que rolou. Eu vou perguntar uma vez, cadê o doutor Piss? O que que é? Pode eu ser um alienígena, eu tenho que entender todo o idioma deles? Tá bom, eu entendo um pouquinho de parademônio, mas ainda é uma suposição racista. Melhora, tá? Bem, essa foi a cena em questão e realmente, que diálogo bosta. Eu sou muito fã do Superman, isso aí eu não discordo dos fãs, tem que ser criticado mesmo. Pra mim, foi depreciativo ali pro Superman se retratar dessa forma como militante de Twitter, né? Acontece que eu me deparei com um comentário aqui de um consagrado William, né? Isso aqui não é um ataque ao William, beleza? A gente só tem uma opinião diferente, mas o William parece a gente boa, sempre interage comigo lá no Twitter. Mas ele só tem uma opinião diferente, ele defende a IA na dublagem, né? Coisa que eu sou contra, não contra o uso de IA, mas fazer dublagem só através de inteligência artificial. Ele comentou o seguinte aqui nesse vídeo, ó. Guilherme Briggs dublando, né? E traduzindo, esperar o quê? Então, eu só acho aqui que nesse ponto o William errou, porque não é culpa do Guilherme Briggs, né? Nem da dublagem. O Guilherme Briggs não deturpou ali um diálogo, não alterou falas pra inserir ali uma agenda, né? Pra dar uma lacrada, etc. A obra original em si já é assim. A gente tá falando aqui de um desenho que não é um desenho da Liga da Justiça, nem do Superman, etc. É um desenho modernoso aí da Arlequinha, que com certeza tá repleto, né? De agendinha woke. E eu aproveitei essa oportunidade também pra explicar que o Guilherme Briggs tinha dublado exatamente como na cena original, né? Eu fiz esse tweet aqui, com a cena em questão, pra vocês verem que o Guilherme Briggs dublou exatamente como ele foi. Eu vou te perguntar por uma vez. Onde está o Dr. Psycho? Oh, o quê? Porque eu sou um alien, eu entendo todas as línguas alienas? Ok, eu sei um pequeno paradêmão, mas é ainda uma acessão racista. Seja melhor. Bem, então tá aí, essa foi a cena. Quem manja de inglês vai ver que foi exatamente a mesma coisa que o Guilherme Briggs disse. E ele não alterou aí o diálogo pra dar uma lacrada, né? Inclusive, eu até publiquei aqui no Twitter, ó. O Briggs dublou exatamente como estava no original, meu caro. Essa é a animação da Arlequina, que é originalmente lacradora. Não é culpa da dublagem. Então você, nerdola, que tá achando que a Yá vai acabar com a lacração na dublagem, pode ir tirando o cavalinho da chuva, porque isso não vai rolar. A Yá não é uma Yá autônoma, que a gente tá falando ainda. É basicamente uma ferramenta que vai seguir um prompt ali comandado por seres humanos. E esses seres humanos vão ser aí os grandes donos dos estúdios, as empresas que estão inserindo esse tipo de diálogo bosta que você viu agora. Então não, isso não vai mudar em nada. Eu prefiro dubladores porque eu gosto da dublagem BR, já falei isso aqui mil vezes. E a gente recomenda animes e mangás aqui pra vocês, justamente porque são obras que não foram tomadas ainda por essa agenda woke. E isso também mostra como é o trabalho da dublagem BR, porque quando a gente vê a dublagem dessas obras, a gente vê que não tem lacração, simplesmente porque na obra original não tem, e porque os dubladores não estão deturpando e alterando os diálogos pra inserir essas pautinhas. Isso tá acontecendo muito lá na gringa, nos Estados Unidos, tá rolando sim, mas aqui no Brasil são mais em casos isolados, né? Mas o ponto aqui é só a verdade. Então não, o Guilherme Briggs não alterou a fala pra, tipo, dar uma lacrada, né? E o William também entrou aqui também na conversa e falou sobre a questão da Yá, né? Falaram pra ele, no original é igual. Ele falou aqui, ó, não conheço o original, só quero chamar o Briggs de woke mesmo, por discórdia. E o outro rapaz falou, entendo, sou totalmente contra toda essa palhaçada, mas acho importante trazer os fatos. E o William aqui continuou, ó. Claro, e pra ser sincero, eu gosto da dublagem do Briggs. Olha que plot twist aí, hein, velho? Só não sou a favor daquele choro todo dele contra a Yá. Pô, o cara pegou ranço do Briggs só por causa da questão da regulamentação das Yá. Então a gente vê aqui que é uma discordância pontual do William, né? Que isso fique claro. Mas o William também respondeu lá na publicação que eu fiz, né? Eu até fui aonde? Foi aqui, do Rick Sincero aqui, ó. Eu falei, o Rick perguntou, né? O Briggs é lacrador por acaso? Aí eu falei, não, o Briggs é um cara gente fina demais. Não entendo como tem gente que pega no pé dele pra ser sincero. Aí o William respondeu, agora entendi porque você retweetou meu comentário. E o ponto era exatamente mostrar essa questão que a dublagem em Yá não vai acabar com a lacração como eu dei pra vocês. Isso vem já no original, né? Então não vai mudar aí com o Yá. E eu respondi aqui também, ó. Nada contra você, meu caro. Só contra a Yá, 100% robofóbico. E botei o gif aqui do cara chutando um robozinho, né, mano? E é exatamente isso que eu penso. Eu acho que a Yá vai continuar sendo uma ferramenta apenas na mão de Hollywood. dos grandes estúdios. Daí você acha, mano, que a Disney do dia pra noite vai usar Yá pra preservar as obras em defesa da tradição, dos valores, etc. Pô, tá de sacanagem, né? E tem outros comentários aqui interessantes também, né? Tipo, o Giga interagiu. Se inscrevam lá no Giga. O canal dele é sensacional aqui no YouTube, ó. PQP que lixo ou horroroso. Aí eu mandei a viradinha de olho da Diana. Foi bem-se. E isso que foi mais humilhante pro Superman, né? Porque ele deu a lacrada e a Diana fez, tipo, um arfe, mano. Tipo, o que ele tá fazendo, tá ligado? E o Giga continuou. Nossa, mas é tão triste ver o Superman se comportando igual uma fofa do Twitter. PQP. Realmente, né, cara? E eu respondi. É que só a mulher pode ser macho no dia de hoje, né? Exatamente é o que tá acontecendo. O Emi Beltrão também comentou aqui, ó. Também, pô, detonando o Guilherme Briggs. Ó, sim, a culpa é dele. Porque ele tem o direito de recusar. Não passe pano para o Briggs. Eu falei, passo é o trabalho do cara. E, assim, o que a galera espera, mano? O Briggs dubla o Superman há décadas. E, cara, é o personagem mais icônico que ele tem. Ele tem vários, né? Tipo, Optimus Prime, Buzz Lightyear e tal. Então, assim, mas o meu preferido do Briggs é o Superman. Pra mim, o cara, é a voz do Superman aqui no Brasil, né? Aí, assim, você acha que o cara vai chegar lá, vai peitar o Warner e ele fala, não, não vou falar isso, porque isso é muito lacrador e tal. Vocês estão lacrando demais. Mas, mano, obviamente, se ele fizer isso, ele nunca mais vai dublar o Superman. Se ele entrar numa treta com a Warner, quem tem os direitos do personagem é a Warner, velho. Então, não faz sentido criticar, na minha opinião, os dubladores nesse aspecto. A gente tem que criticar, sim, a Warner. Criticar esses estúdios, essas grandes empresas que estão fazendo as obras dessa maneira, né? E o Emi comentou aqui de novo. E ainda mais que no ano antepassado, ele fez a maior frescura por conta do Futuro Epica. Agora, passar pano por ele e aceitar essa lacrada com o Superman, pelo amor, né, macho? Não, aí não. Emi, toma um suco de laranja, esfria a cabeça. Não é assim, né, velho? Primeiro que, tipo, a desculpa da galera que está defendendo a Yaa na dublagem é de que, ah, vai ser igual ao original e tal. Essa frase, o Futuro Epica, mano, não estava no mangá original de Chainsaw Man. Ela foi criada pelos fãs que fizeram scan na época que não era oficial. E a decisão de não colocar essa frase não foi do Briggs, foi do estúdio. Teve toda aquela polêmica na época lá. Então, tipo, não vou voltar nesse assunto. Já fiz vídeo aqui falando sobre isso. Mas o Briggs não tinha problema em falar do Futuro Epica, né? O Briggs não teria problema em falar palavrão. Muito pelo contrário, quem acompanha a carreira do Briggs sabe disso, hein? Pô, inclusive, eu vou recomendar aqui um podcast pra vocês lá do Flow, né? Que teve a participação ali do Guilherme Briggs, que é esse aqui, ó. Por que Guilherme Briggs foi proibido de trabalhar na Cartoon Network? É que eles falam sobre a época do Adult Swim, né, cara? Que era uma programação do Cartoon Network voltada pro público adulto. Tinha vários desenhos ali politicamente corretos e zoados pra cacete, etc. E mesmo nesse contexto, né, cara? De programação politicamente incorreta, o Guilherme Briggs conseguiu ser banido da emissora por pegar pesado demais no desenho chamado Aquatim e se tornou persona non grata, digamos assim, né, na Cartoon Network. Então, se você acha que o Guilherme Briggs é o Woke, ou que ele não falou o Futuro Epica porque ele é politicamente correto e tudo mais, assiste esse corte do Flow Podcast que ele vai ser bem revelador pra você. E eu sinceramente não sei como a internet consegue tretar com um cara como o Briggs. que, tipo, pelo que eu vejo, assim, na internet, ele parece ser uma das pessoas mais gente boas que tem e toda essa situação aí de James Sommet escalou de uma forma que eu jamais imaginei, né, tipo, perseguirem o cara, a família do cara, tentar hackear as redes dele, etc. Isso passou completamente dos limites. E, bem, tá aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje e eu acho que é importante a gente estar focado em criticar aí no que é importante que é basicamente os grandes estúdios que esses, sim, são os responsáveis por estar inserindo essas agendinhas e destruindo aí todas as franquias que nós amamos, beleza? E é claro também que essa é apenas a minha opinião e agora eu quero saber a de vocês. O que vocês acham de IA na dublagem? Você é a favor? Você é contra? Comenta aí a sua opinião que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram, Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho